7 horas e 34 minutos agora, desentendimento entre casal quase termina em tragédia. A mulher sobe no capô do carro do ex-marido e quando eu falo sobe no capô, não é assim, ah, ela ficou ali, ela foi arrastada, o veículo foi embora e ela foi sendo levada, junto. Ela fica pendurada por vários e vários metros. Dá uma olhada. O vídeo mostra o casal discutindo atrás de uma árvore. Poucos segundos depois, eles já não aparecem mais no local, quando, de repente, um carro passa com a mesma mulher em cima do capô. Ela tenta se segurar agarrada nas laterais do veículo e o motorista não para, passa por uma lombada e continua sem ao menos reduzir a velocidade. A mulher é carregada dessa forma por cerca de um quilômetro. Nessa câmera de segurança de outro ponto da rua, ela aparece tentando escapar, sair pela lateral. Essa outra imagem mostra o momento em que a vítima é arremessada na pista ao tentar se soltar, com o veículo ainda em movimento. Ela fica às margens da rua e o motorista segue, foge sem prestar socorro. O caso foi registrado no município de Francisco Beltrão. Nas redes sociais, o condutor expôs a própria versão dos fatos. Nessa publicação, ele escreveu que eles discutiram porque a ex não aceita o atual namoro dele. De acordo com o rapaz, a mulher que aparece no vídeo não permitiu que ele saísse com o carro. Em um trecho, ele afirma, Ela subiu em cima e começou a chutar o meu parabrisa, que está todo quebrado, porque só isso ela faz, destruir o que é meu. Ele ainda destaca, Eu ofereci o banco do carona, foi em cima porque quis. Eu só segui o meu caminho. Se ela se jogou no asfalto, o problema é dela. É só ter mais controle. A nossa equipe tentou o contato com a jovem envolvida nessa situação, porém, ainda não tivemos retorno. Esse veículo foi apreendido, encaminhado para a polícia civil, que agora vai intimar esse rapaz e verificar qual que é a versão dele e também fazer o melhor enquadramento para essa situação criminal. E aí